Oi, hoje eu sou doutora da alegria e vou contar pra vocês a história da Gabriela. Aos 5 meses de idade, eu com a minha irmã Cassiana começamos a observar que o olho esquerdo dela tinha um brilho que refletia a ver ela no médico. O médico até então não observou nada. Mãe, ela não tem nada. Eu falei assim, mesmo assim doutor, eu gostaria que o senhor me desse um encaminhamento com o oftalmologista. Eu falei assim, mãe, é coisa da sua cabeça, mas se a senhora quer, eu vou mandar. O primeiro oftalmologista observou e já nos deu aquele susto, falando que ele já tinha tratado de casos como aquele, que a criança chegou a ir a ver a outra ela, fez o exame necessário, que é o exame fundo de olho. Nos levou pra sala e deu pra gente a notícia mais difícil de uma mãe receber. Mãe, você vai ter que encaminhar a sua filha pra São Paulo, porque a sua filha está com câncer. Naquele momento, abriu-se um buraco. Um buraco. Você tem condições de ir pra São Paulo? Naquele momento, eu não sabia nem o que pensar. Eu só falei assim, doutora, eu não tenho, mas eu vou. Ela tem câncer, que se chama retinobrastoma, nos dois olhinhos. O olho esquerdo, do olho direito, ela vai enxergar. Do olho esquerdo, vamos tentar salvar. Aí, eu perguntei pra ela, doutora, tem como fazer algum buraco? Não, meu irmão, eu só pensei, eu tiro o meu e dou pra ela. Começou com quimioterapia. Durante seis a sete meses, ela fez nos dois olhos. A gente começou o período de três em três meses para fazer... dar a pausa, porque até então, o câncer, graças a Deus, naquele momento, tinha se acabado. Voltamos, após três meses, para uma nova avaliação, a retirada do olho da Gabriela, que seria a imuncriação. Graças a Deus, ela começou novamente a ir de três em três meses apenas para acompanhamento. Dali um ano, para mais um retorno, infelizmente, tinha voltado. Foram mais seis meses de luto. Todas as igrejas oraram por ela. Independente da fé, todos estavam ali comigo, em oração. Numa dessas quimioterapias que a Gabriela foi fazer, ela já estava na quinta de dez, a quimioterapia fez efeito contrário. Uma mulher falou para mim assim, ela está inchando. Que eu viro o rosto e olho para minha filha, ela estava inchando toda. Orelha, boca, nariz, o rosto, de repente, do nada. Foi um desespero. Chamamos os médicos, desligando o aparelho da quimioterapia e entubando ela automaticamente. Eu vi a minha filha morta nos meus rostos. Levamos ela para o Instituto da Criança. Lá ela ficou internada cinco dias. Ela resistiu mais uma vez. A minha filha, com seis anos, está curada. Faço apenas alguns exames de rotina. Levo ela para São Paulo para fazer a prótese que ela usa no olho esquerdo. A visão dela é perfeita. Não prejudicou em nada a visão dela. Ela vê perfeitamente. Não tem nada que atrapalhe. Ela lê normal. Ela escreve normal. Enxerga até melhor do que eu. Ela foi uma criança simplesmente perfeita. Acho assim que eu sofri mais do que ela. O ato de doar algo que nos pertence faz com que a nossa alma se encha de alegria e o nosso coração se torne mais leve. Sorrir cura tudo. Cura a alma, o corpo e o coração. Não somos menos dignos por não termos cabelo ou sermos imperfeitos aos olhos de poucos. O que importa é sermos felizes. Meu cabelo está bem menor que a alegria do meu coração. E lembre-se, o cabelo precisa ter um palmo e pode ser tingido. Armazene o bem e o envie com amor. Pois a felicidade está nas boas ações que fazemos. Adote essa causa. Super beijo e até mais. Tchau.